Uma metrópole em crescimento com a simplicidade caissara. As atividades ligadas ao porto, o maior da América Latina, com 13 quilômetros de extensão, e por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que entram e saem do Brasil, configuram como principal fonte de riquezas do município, fazendo de Santos, a cidade da região metropolitana da Baixada Santista mais importante economicamente e uma das mais ricas do país. De um lado, a economia pujante, de outro, sua vocação para o lazer. Em pé de igualdade com os jardins e a praia, como principais pontos turísticos e cartões postais da cidade, está o centro histórico. Região vizinha ao complexo portuário, o centro conserva vivo em suas estreitas e charmosas ruas, com calçamento de pedra, um passado de glórias. Os Santistas contam desde 2015 com o VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, como opção de transporte público. O meio é considerado um modelo de eficiência e acessibilidade em todo o mundo, por possuir baixo impacto ambiental e eficiência energética maior do que carros, ônibus, trem ou metrô. São ao todo 11,1 quilômetros de extensão, ligando o terminal Barreiros, na vizinha São Vicente, à estação Porto, na Avenida Senador Dantas, em Santos. Por dia, mais de 26 mil passageiros utilizam o VLT, segundo dados da empresa metropolitana de transportes urbanos EMTU. O VLT, para mim, tem sido muito bom. Ando nele sempre, de quarta a quinta. Prefiro ele, porque é uma opção melhor, mais rápida. O VLT, ele proporciona para a gente bastante conforto, assim, né? Para facilitar bastante o nosso transporte, a gente que usa, assim, diariamente. É um transporte muito aconchegante, ar-condicionado, e quando eu observo o ganho que os meus funcionários, por exemplo, têm sobre isso, é fantástico, porque antes eles tinham que pegar duas, três condições. Hoje, ele pega uma ou duas, no máximo, dependendo de onde ele mora. E é a que atravessou a rua. E é muito comum a gente ver pessoas passando na frente do restaurante, correndo para pegar o VLT, né? Então, é bem interessante. E, além do mais, não só os meus funcionários, mas outros funcionários que trabalham aqui ao redor, porque aqui tem muito escritório, por exemplo, nessa localização, e muita gente que, às vezes, até tinha carro, parou de utilizar o carro, porque o VLT é muito mais prático. Para mim, é um transporte prático, rápido, eficiente, né? E que transmite bastante segurança também, é bem fechado, né? Dentro, internamente, os trens, sempre limpo. Isso, eu acho que é um diferencial nos transportes que a gente tem de opção. O VLT está se expandindo, passando pelo bairro Valongo, com 8 quilômetros e 12 estações, trazendo desenvolvimento, modernização da região e que trará grande impulso ao comércio local. Olha só esse progresso! Somente se chega ao centro a partir do ônibus, então, eu acho que essa integração, ela vai ser bastante benéfica. Tanto do ponto de vista de custos, que é uma integração, na mesma estação você vai poder fazer a opção de transporte para aquela região, como também vai beneficiar estudantes, trabalhadores da faixa portuária e bem como dos comércios locais e o deslocamento também para cumprir algumas obrigações. Nessa etapa, nós estamos instalando a manta atenuadora de vibrações. Essa manta, ela tem a função de reter as vibrações que são transmitidas pela passagem do VLT. Esse processo, ele é feito com a colagem da manta numa estrutura de concreto magro. Posteriormente, vem uma estrutura de concreto para dar suporte para a laje do sistema do VLT. Nós vimos a instalação da manta atenuadora de vibrações. Depois que faz o processo da instalação dessa manta, a gente vem com a estrutura de concreto, que é a primeira etapa do concreto estrutural da via permanente. Nessa área aqui, a gente já instalou, já colocou o concreto e agora estamos entrando na etapa de lançamento da armação. Terminando a instalação da manta e a aplicação do concreto da primeira fase da estrutura do VLT, a gente faz o lançamento dessa estrutura de armação. A armação, ela é um módulo que a gente já faz a aquisição dele pronto, já armado, e a gente só faz o lançamento. Isso tudo para otimizar o tempo na hora da gente fazer a instalação da estrutura da via permanente. Com essa implantação, a gente instala a ferragem de aterramento da via permanente, depois vem a equipe fazendo o lançamento dos trilhos, instalação do conjunto de fixação, e aí faz a etapa de concretagem da via permanente. Agora aqui nós estamos na etapa de concretagem da superestrutura da via permanente. É onde a gente faz o lançamento do concreto em toda essa estrutura já armada com o trilho lançado e faz a vibração desse concreto, deixando ele nivelado na primeira etapa, que é o sistema top-down. Finalizamos aqui a execução da primeira etapa da via permanente, entrando agora acabamento. As estações Xavier Pinheiro e Universidades, elas serão entregues futuramente, por conta dos acabamentos que a gente vai iniciar as execuções. Essa estação, ela tem a fundação toda feita em concreto armado, e a sua estrutura de acabamento é metálica, protegidas por vidros no fundo das estações e por porta-plataforma no acesso ao VLT. Bom, agora aqui nós estamos na Rua da Constituição, trecho Próxima Estação Universidades 2. Essa área aqui já está concluída, feita a concretagem até a altura do topo do boleto. Como vocês podem ver, os carros estão passando do nosso lado e a via permanente está compartilhando a área junto com os carros. Hoje está sinalizada, pois nós estamos nas atividades de acabamento da via permanente. No próximo episódio, vamos entender melhor a responsabilidade socioambiental que o VLT irá trazer. VLT irá trazer.